Olá pessoal, nós já aprendemos o alfabeto grego, as vogais, os ditongos, formação de sílabas. Hoje nós vamos falar sobre aspirações e o trema. Vamos lá a nossa aula de hoje. Bem, como eu disse, nós vamos falar sobre aspirações e o uso do trema. As aspirações no grego, elas são duas. Nós estaremos falando sobre as duas aspirações. Existe a aspiração branda e a aspiração áspera. Nós vamos ver como elas são utilizadas no texto grego. Veja aqui do nosso lado o primeiro exemplo. A aspiração branda. A aspiração branda é sempre utilizada no início de palavras sobre uma vogal. Se nós temos uma palavra iniciando com vogal ou iniciando com ditongo, nós utilizamos a aspiração branda. A aspiração branda, ela é colocada sobre a vogal e no ditongo, ela é colocada sobre a segunda vogal do ditongo. Então veja um exemplo aqui de uma palavra que nós vamos apresentar a aspiração branda. Sobre a palavra, por exemplo, é ego, ego, eu. Ego você observa sobre a letra Y, a aspiração branda. Ela está colocada sobre a vogal, mas não altera o som da palavra e não é transliterada para o nosso português. Sobre o ditongo, nós podemos colocar um exemplo aqui como na palavra uranós, céus. A palavra céus aparece aí, a palavra céu aparece aí com a aspiração sobre o ditongo, ou. Então você vai observar essa palavra uranós, que é céu, e veja sobre o ditongo inicial a aspiração branda. É um abre aspas, ou melhor, um fecha aspas simples, né? Ela é representada por um fecha aspas simples, tá? Então atreenda, treine bastante aí a aspiração branda. Vemos esses dois exemplos, vamos a um terceiro, na palavra en. A palavra en, significa no, em. E esta expressão en, você tem aspiração branda. Nesta aspiração branda está sobre a letra E, o epsilon. Então ficamos com estes exemplos. Vejamos agora a aspiração áspera. Tanto a aspiração branda quanto a aspiração áspera são chamadas por alguns gramáticos de espíritos. Eles intitulam ou chamam estas aspirações de espíritos também. Se você vê em alguma gramática, se refere ao mesmo tipo de sinal, chamados de aspirações. Aspiração áspera, como eu disse, ela aparece no nosso texto. Vamos ao estudo dela. Bem, a aspiração áspera, ela é utilizada também sobre vogais iniciais ou ditongos. Observem o nosso modelo da aspiração aqui. Em breve nós vamos colocar aqui do lado para você. E ela é utilizada sobre as vogais e ditongos, como eu disse, alterando a pronúncia da palavra. A aspiração áspera ou espírito áspero, ele tem um som como o de H, na palavra house. Na palavra house, ou como em espanhol, na palavra Jesus, Jesus. Se pronuncia Jesus. Da mesma forma, nós vamos observar esse som aspirado de H, de R, no nosso caso, no português, com a palavra que nós vamos utilizar aqui, hamartia. Vejam a palavra hamartia. Vamos dar esse exemplo aqui do lado. Na palavra hamartia, sobre o alfa, você tem aspiração áspera. Ela é semelhante a um abre-aspa simples. A aspiração áspera é semelhante a um abre-aspa simples. Então, veja ela aí sobre a palavra hamartia. Você observa que o som da palavra não é hamartia, mas a aspiração dá um som de R, hamartia. É transliterado como um H na nossa língua portuguesa e tem esse som de R. Então, ficamos com este exemplo. Outro exemplo da aspiração é a palavra hen. Veja aqui, a palavra hen. Hen significa um. Ela é muito parecida, veja, com a palavra hen. Hen significa no, em. Aqui, nesse caso, nós temos hen, com aspiração áspera. Então, pegamos esses dois exemplos aí. Treine bastante o modelo da aspiração áspera, da aspiração branda. E você vai estar, em breve, distinguindo as duas e praticando a pronúncia do grego bíblico. Vamos fazer uma observação aqui sobre a aspiração branda e sobre a aspiração áspera. Quando uma palavra iniciar com letra maiúscula, a aspiração branda e a aspiração áspera devem ser utilizadas ao lado da palavra. Veja, por exemplo, se a palavra hen iniciar com letra maiúscula, você vai utilizar a aspiração do lado. E se a palavra for acentuada, em outro caso, deve ser utilizado o acento do lado. No caso da palavra hen, se a aspiração aparece na palavra e ela inicia com maiúscula, você deve colocar a aspiração e o acento da palavra hen, que significa um, do lado, e não sobre a vogal. Nesse caso, você utiliza do lado porque iniciou com letra maiúscula. Quando iniciar com letra minúscula, as aspirações ocorrem nas palavras sobre a vogal, ou o ditônico. Esta é uma observação importante na nossa aprendizagem. Vamos passar agora ao estudo do trema. Vamos aprender o uso do trema na língua grega. Bem, o uso do trema no grego, nós vamos observar que ele é utilizado para indicar que duas vogais não formam o ditongo. As duas vogais aparecem juntas, mas são utilizadas na pronúncia de forma separada. Então, elas são separadas. Quando nós tivermos o trema sobre uma palavra, ele vai indicar para nós que estas vogais devem ser lidas separadamente. Vamos observar um exemplo aqui do uso do trema. Por exemplo, na palavra aídeos. Veja a palavra eternidade aqui, o eterno. Melhor dizendo, a palavra eterno. Neste caso aqui, aídeos. A-I-de-os. Veja a separação. A-I-de-os. Aídeos, eterno. Então, observe o trema sobre a palavra. Ele está indicando que nós temos uma pronúncia separada. Sobre a vogal I, além do trema, nós temos o acento agudo apresentando a sílaba tônica. A-I-de-os. A-I-de-os. A palavra eterno. Então, temos estes exemplos aí que você possa praticar bastante. Se inscreva no nosso canal. Veja os nossos vídeos aqui na descrição. Um forte abraço. Até a nossa próxima aula. A-I-de-os. 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 A CIDADE NO BRASIL